E aí galera, firmeza, calma do bigode, voltando aqui o Garden of Red 2 e hoje a gente vai fazer um sabadão do milhão aí especial porque a gente tem um novo pack aqui do novo DLC, certo? A gente tem um pack novo aqui, vocês viram que tem a lojinha nova aqui na prefeitura, né? Como eu fiz em outro vídeo mostrando as novidades do jogo. Então a gente tem esse pack aqui novo específico do DLC, né? Você pode ver que na capa tem os dois personagens super raros, mas ele dá os lendários novos também. Eu não sei se os lendários novos é possível tirar desses outros aqui, como o Zumbópolis Excêntrico, que não teve nenhum personagem específico, né? Teve o Miolos do Café da Manhã e o Citrinador Tóxico, né? Mas eles não eram lendários. Então eu não sei se esses dois novos lendários a gente consegue tirar nesses aqui, mas se você tá em busca dos lendários normais, esse pack aqui tá se saindo melhor pelo que eu vi pelas postagens da galera lá no grupo do Facebook, grupo que se você não faz parte tem link na descrição em todos os vídeos pra você acessar e participar, tá ok? Seguinte, a gente tem 1.180.000. E o Hux tá vendendo uma parte da rosa pra mim por 150.000. Eu vou experimentar alguns pacotes aqui e ver se eu tiro logo esses dois personagens super raros. Se eu não conseguir, aí eu vou lá, se demorar muito pra conseguir até os super raros, eu vou lá e compro a parte da rosa, tá? Mas, eu já adianto que eu já vendo todos os posts do pessoal lá no grupo, tem gente que teve que gastar 13 milhões de moedas aqui pra conseguir os lendários, ou seja, vai ser impossível de eu tirar, completar um lendário. Não vou completar nenhum lendário, porque não tem só, não tem eles apenas de lendários, tem um chapéu, pelo menos um chapéu lendário pra cada um desses quatro personagens novos. Então, no total, são seis lendários, pelo visto. Então, vamos lá, parar de enrolação e abrir pra ver como que tá esse pacote. Eu não li a descrição, vou ler já já, esqueci disso. E estamos com o Poplag mais uma vez pra abrir pacotes. Isso aqui é realmente meio irritante. Olha só, galera, vou ter que ficar cortando o vídeo, vai dar trabalho pra colocar no YouTube esse vídeo. Bom, são customizações novas, pelo jeito. Conjunto de cavalaria, conjunto especial retro, tá? Eu não vou ficar falando muita coisa. E, pelo que eu vi, pelos prints da galera, só vem quatro figurinhas e a quinta figurinha, infelizmente, é consumível. O que isso quer dizer é que, quando eu tirar tudo que tem aqui, foi isso que o pessoal que gastou mais de 10 milhões postou lá no grupo, você começa a tirar só consumível até uma hora. Então, isso chega a ser ridículo por parte da PopCap. E é esse o motivo que eu fiz aquele vídeo, que o jogo está, entre aspas, Pay to Win, tá? Deixa eu ler aqui a descrição do pacote. Contém cinco itens e é uma mistura de itens de personalização dos combatentes de linha de frente, que é específico desse DLC, e itens consumíveis. Há também uma chance de conseguir uma figurinha Necrosa, Capitão Grasnido, Milho Fuzileiro e o Zumbinho Patife. Esses últimos dois são os lendários. Então, vamos lá, vamos torcer pra tirar um lendário. Pelo menos, ó, não veio, já não veio o primeiro pacotinho de personagem. Ó, foram 100 mil e não veio o pacotinho novo. As customizações estão legais, pelo que eu tô vendo. Estão muito legais. Gostei desse chapéu aqui da Rosa, mas isso aqui mata, isso aqui mata. Isso, ou seja, você tem que gastar 10 milhões de moedas. E se você quiser comprar, ou seja, você se sente, você vê que os personagens lendários novos são fortes. É isso que eu tava querendo dizer naquele vídeo. Ou seja, ou você vai comprar aqui moedas, que não vale nada apenas. Eu apertei o X, tá, pra vocês verem a loja de moedas. Só que tá com um probleminha, né, pra abrir. Epa, porque aí, agora abriu. Tá até, tá, esse desconto aqui é porque eu tenho EA Access. Mas, eu não sei se ele tá já, já tá contando em EA Access. Ou seja, pra você pegar um milhão e meio, você gasta 80 reais, cara. Esse preço aqui, 27, é o preço que você paga pelo, já, você desbloquear já os dois personagens, e ver algumas customizações, e 200 mil moedas. Então, esse preço aqui seria o preço do DLC, né. Pra você adiantar o DLC. Em moedas, você tem que pegar aí, tipo, 10 vezes esse valor aqui. Ou seja, seria 800 reais. Então, não vale a pena, né. Você gastar 800 reais em moedinhas. Mas, eles fizeram isso no Garden of War 2 justamente pra você querer tanto esses personagens. Ou você compra a moeda aqui, ou compra já o pacote na loja do seu console, de onde é que você esteja jogando. É por isso que eu falei que o jogo tá pay to win. Porque os personagens são fortes, esses novos, os dois lendários, né. Não sei se chegam assim ao P, mas são fortes. Tá aí, novas customizações. Não gostei dessa do All-Star, nem da do Cacto. Bom, já foram 150 mil, galera. Eu poderia ter pego um pedaço da rosa lá embaixo. Vamos lá. Tá, melhorou um pouquinho o lag. Voltou a ficar lagado pra caramba. Então, se você não entendeu aquele vídeo, foi essa a intenção, tá. Aê, finalmente veio a parte da rosa. Só que eu acho que é a parte que tá vendendo no Hunkies. Valeu, hein. Valeu, Bobcat. Obrigado, obrigado. Tá. Vamos lá. Tem que sair os dois... Pelo menos esses dois personagens tem que vir. Nesse um milhão que eu vou gastar aqui, galera. Aê, lendário! Lendário! Que sorte! Que sorte, galera. Que sorte. Caramba! Acho que foi o quinto pacote. Quinto pacote e eu ganhei o lendário. Será que eu vou ter sorte de pelo menos tirar o milho, cara? Vamos lá. Fiquei animado. Fiquei animado. Espero que não seja apenas um pedacinho, um docinho. Realmente eu tenha sorte nos próximos. Nossa, já estamos no ouro dessa customização. Parece o escudo do Barcelona, né? Que da hora. Que da hora não, assim. Curioso. Vamos lá, vamos lá. Vamos focar nos personagens super raros. Porque o lendário foi muita sorte mesmo. Não é o nosso objetivo aqui, né? Infelizmente, eu sei que eu não vou conseguir completar lendários. Vamos, 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 vamos. Lógico, a gente vai gastar muito mais rápido o dinheiro, né? Porque ele é mais caro. Vocês viram? 50 mil. Eu acho que ele deveria custar 40 mil como o do Zumbópolis. Opa, segunda partida rosa. Show. Nossa, olha que legal isso aqui. Egípcio. Show de bola esse daqui, cara. Customizações legais. Parece que ela tem a temática de guerra mesmo, né? Como a gente estava discutindo já naquela teoria dos personagens de guerra lá das estátuas de Zumbópolis, né? Olha aí, diamante já desse chapéu do milho. Nossa, o bigodinho, mano. Nossa, que da hora. Ah, as customizações estão bacanas, pelo jeito, hein? Estou gostando. Vamos, 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 vamos. Solta o lendário, popcap. Nada de lendário. Olha que legal. Nossa, um planeta, velho. Pra quem que é? Pro zumbinho? Nossa, curti. Curti. Se eu lembrar, eu customizo ele. Vamos, filho. Oh, ficou enrolando, cara. Nossa, veio customização já. Nossa, veio consumível aqui no super raro. Isso começa a ficar ridículo. Ridículo. Vamos, 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 vamos. Ah, e se você quer uma dica para conseguir dinheiro, galera, olha que legal. Nossa. Essas paradas medievais. Tá vindo bastante coisa medieval, né? Tô achando legal essas paradas medievais. Se você quer dica para conseguir dinheiro, galera, eu e o McEver, a gente tá fazendo um estudo no jogo. Um estudo matemático importante dentro do jogo para ver qual método você ganha mais dinheiro. Muitas pessoas falam, ah, joga dominação territorial. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Porque você tem que ver qual o tempo que você tá gastando para conseguir moedas, tá? Não é bem assim. Ah, eu ganhei mais moedas no final, quer dizer que é o modo que ganha mais moedas. Não, você tem que fazer um cálculo com o tempo, com o tempo que você fica esperando a próxima partida. Esse cocara aqui tá engraçado. Olha aí, terminamos já o conjunto de bandido do Miolos. Deu joias já. Aqui já tá no prata. Ó, tem várias coisas medievais. Isso tá show de bola. Por isso que eu falo, galera, tem tudo a ver com guerra. Esse DLC aí, eu tava esperando aqueles personagens da estátua. Mas eu vou fazer um outro vídeo falando ainda deles. Vocês vão entender o que eu tenho a falar sobre eles ainda. Vamos lá. Olha que legal essa aqui, hein. As ideias. Ô, PopCap, eu quero... Nossa, 380 mil só falta para eu tirar. Não vou conseguir completar os dois personagens com um milhão. Não vai ser possível completar os dois personagens. É uma pena. É uma pena. A PopCap ter feito isso. Tinha que ser muito mais fácil de tirar eles. Tinha que ser garantido em todas as... Ó, tá vindo super raro. Um item que, meu, podia ser um personagem. Eles poderiam estar na frente. É legal. Parece uma coisa bacana esse super raro aqui, mas... Isso aí chateia, hein. Chateia de verdade. Vamos, 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 vamos. Não vem nada, cara. Eu não vou conseguir completar a rosa. Vamos, meu filho. Vai. Opa. Chapéu lendário. De seis... De seis nada, ó. É do Super Miolos. Então, pelo jeito, a gente tem... É Super Miolos? Acho que é. Pelo jeito, a gente tem um chapéu lendário de todos os personagens. Então, não era só para os personagens novos. Então, vai ficar bem difícil de vir... Realmente, fica difícil de vir os personagens lendários novos. Eu tive sorte de ter tirado uma parte do milho. Mas estamos falando aí de mais ou menos 20 peças lendárias, então. Pelo jeito. Vamos, vamos, vamos. Solta o perke. Tá vindo customizações legais, mas, meu, eu queria, pelo menos, completar o personagem. A rosa. Eu não quero o pirata agora. O primeiro que eu quero é a rosa. Nada, nada, nada. Ô, Pop Cap. Sem comentários, cara. Um milhão e não completar nenhum personagem é fogo. Aí, veio a cabeça do Capitão Grasnido. Vamos, vamos, vamos. É o último pacotinho, galera. Último pacotinho. Vamos fechar o olho. Fecha o olho, bigode. Ah, não veio. Ah, veio a porta da rosa. Ai, ai, caramba. Podia, podia ter vindo... Eu acho que eu já tenho aquela parte da esquerda da perna dela. Lá no Hux. Olha, eu acho que vale a pena você comprar a peça de personagem que tá no Hux, hein? Pelas contas que eu fiz aqui. Não valeu a pena. E caiu o servidor do jogo. Espero que não tenha danado as minhas coisas que eu comprei, né? Bom, galera. Esse foi um milhão... Gastando um milhão aqui. Mais de um milhão, na verdade. Um milhão e cento e cinquenta mil moedas. Nesse sábado, eu vou fazer mais um pack opening diferente amanhã, no domingo, tá? Fiquem ligados aí no canal. Então, é isso. Tá aparecendo algum vídeo pra você clicar e assistir aí no final? Sempre vai ter agora, no final, esses vídeos assim. Muito legal essa adição de tela final que o YouTube tem agora. Então, pode clicar aí e assistir algum vídeo que ele está sugerindo pra vocês. Então, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abração do bigode e tchau!